Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. No vídeo de hoje eu vou apresentar para você um Buffer Tree State de alta impedância para você utilizar em seus projetos de eletrônica digital, atendendo pedidos à galera que solicitou essa análise de circuito. Então deixe o seu like, se inscreva por aqui, considere ser membro do canal raiza.com.br e você acessa para turbinar o seu laboratório de eletrônica nas suas compras na Raiza. Tem o cupom WRKids Raiza para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Então nós temos o 74LS126 que é um Quad Tree State Buffer, ou seja, um Buffer de alta impedância. Ele contém 4 destes dispositivos, por isso o Quad. O seu diagrama interno, podemos dizer assim, ou a sequência de pinos, Pin Out do componente é esse. É um circuito Dual Inline de 14 pinos. O VCC é 14, o Ground é o pino 7 e os demais pinos tem os 4 Buffers Tree State. Mas o que é essa lógica Tree State? Aqui nós estamos trazendo aí conceitos fundamentais de eletrônica digital. E você, que já estuda um pouco da área, deve saber que existem os dois níveis lógicos que são utilizados. Que é o nível lógico baixo e o nível lógico alto. 0 ou 1, low ou high. Então nós temos estes dois níveis. Mas na eletrônica digital também frequentemente nos referenciamos a um terceiro nível, que consiste no Tree State, justamente o Tree State, que podemos também chamar de alta impedância, ou podemos também chamar de raiz I, muitas vezes é referenciado ser alta impedância. O que é o Tree State? Primeiro, o nível lógico baixo é ali o GND do circuito, revisando brevemente, quando nós temos praticamente 0 volts, ou uma faixa prevista de acordo com as características do componente, a disciplina estática e tudo mais. Mas, em via de regra, nós temos ali algo bem próximo de 0 volts. O VCC, que no caso de um TTL é 5 volts, nos dá o nível lógico alto. Então, o high, os uns do meu circuito. Mas eu tenho aquela faixa prevista ali, que podemos ter uma pequena flutuação de tensão, que é aceita como nível lógico alto. Então, estes 0 e 1 são abstrações. Mas isso é outro assunto, assunto para outro momento. E o Tree State? O Tree State é quando nós basicamente desligamos, desconectamos um contato. É simples. Então, imagine que nós temos um buffer aqui. Você sabe que um buffer, o sinal que entra é o mesmo que sai. Então, se nós tivermos aqui, nível lógico 0, teremos uma saída 0. Se tivermos 1, teremos 1. Só que com a vantagem do ganho de corrente. E nós sempre teremos um nível lógico, portanto, aqui no Y4, tomando este como exemplo. Mas se eu colocar este buffer em Tree State, eu desconecto a saída. Desconecto o Y4. Então, é como se ele estivesse realmente desconectado. Fosse um terminal sem conexão alguma. Por isso, nós chamamos de alta impedância. Ele está desconectado. Tree State, raiz E. E com este dispositivo, eu faço isso controlando o nível lógico, a partir deste pino de controle, o C4. Se eu coloco 0, o dispositivo está em Tree State. Se eu coloco 1, ele é um buffer convencional. Então, bem simples. Aqui, a tabela verdade mostra o que eu acabei de falar para você. Então, se a entrada A tem Low, a saída Y tem Low. Contanto que o controle, o C, esteja em High. Se a entrada A tem High, a saída tem High, contanto que o controle C esteja em High. Independente do valor, ou seja, X, não importa, 0 ou 1, em A. Se o controle C estiver em L, Low, a saída vai estar em alta impedância. Raiz E ou Tree State. É assim que funciona. Mas, para que serve isso? Eu trouxe aqui um circuito que eu vou mostrar para você na prática. Eu utilizei dois buffers, dos quatro, dos 74LS126. E nós temos chaves para ligar a 5 volts cada um dos buffers. Aqui, essas duas chaves que estão nos 5 volts. E botões para trocar o estado lógico das duas entradas. Portas, eles têm resistores de pulldown, de 1K. Quando eu pressiono o botão, eu envio um nível lógico alto. Quando eu solto o botão, o pulldown garante o nível lógico baixo. E a saída aqui vai ser controlada por um LED. Mas você viu uma coisa interessante? Nós temos duas portas lógicas que estão com as saídas interligadas. Ali no centro, para acionar o LED. Isso só é possível porque eu estou utilizando circuitos Tree State. E é aqui que entra a grande vantagem. Aqui eu estou representando um barramento de um único bit. Se eu tiver mais bits, por exemplo, 4, 8 bits. Eu poderei ter este conjunto replicado, N vezes. E eu tenho dispositivos que controlam o barramento, ora sim, ora não. Então, dispositivos que vão fornecer uma informação para o barramento. E os outros estarão desconectados do barramento. Pois eu não posso conectar todos juntos. Por isso que funciona tudo muito bem em um processador. Quando eu tenho um barramento de informações, eu consigo ligar o circuito ou não. Então, desligo certos elementos, um registrador específico, um conteúdo de memória daquele barramento. Para que outro dispositivo acesse esse barramento e consiga escrever nele ou trafegar os dados a partir dele. Então, basicamente, essa é a grande utilidade dos buffers Tree State. Porque, justamente, eles provém uma autoimpedância desligando a linha, o barramento. O buffer aqui da esquerda, se estiver ligado, ele assume o barramento. Então, o que eu colocar na entrada vai se manifestar aqui no meu LED. Então, eu controlo o LED a partir desse botão. O buffer da direita, quando estiver ligado, estará assumindo o barramento. Então, o que eu colocar nesta entrada será o controle do LED em questão. Eu não posso ter ambos assumindo o barramento. Se não, eu crio curto entre as saídas. Eu não posso ligar ambos. E, imaginando uma situação em que os dois estejam desligados, como representamos aqui, poderia ser um terceiro dispositivo controlando o barramento. Um outro buffer com outras informações. Então, em resumo, os dois abertos aqui, eu tenho o LED, que representa o barramento, desconectado. Ele pode ser controlado por outros dispositivos. Se eu quiser ligar um jumper externo aqui, eu posso para ligar e desligar o LED. Então, é isso que ocorre na prática. Vamos ver funcionando, portanto. Venha comigo. A demonstração prática é bem simples. O 74LS126 está aqui. O LED de saída. Os dois botões, que eu estou utilizando como dados na entrada dos buffers, TrueState. E as chaves aqui, inicialmente, estão desligando os buffers. Significa que eu estou mantendo eles em alta impedância TrueState. Por isso que, é como se o LED estivesse desconectado. Não acontece nada. Se eu ligar aqui, esse buffer de baixo, e controlar agora o LED, veja que ele responde ao dado de entrada. Tranquilo? Desligo aqui, eu liberei de novo esse barramento. Eu posso assumir com outro buffer de cima. Que agora pode mandar os seus dados para o barramento. Esse aqui não influencia em nada. Está desconectado. Agora esse aqui. Agora está controlando o barramento. Volto aqui. Agora esse controla o barramento. E esse não influencia em nada. E com os dois desconectados, eu poderia ter um fio externo aqui. Uma chave externa. Vou pegar esse fio. E eu posso controlar o LED. Simulando aqui. Como se fosse aí, um outro dispositivo controlando o barramento agora que ambos os buffers estão desconectados. Eu consigo controlar sem problema nenhum. Porque eles estão desconectados. Tirei o fio. Posso voltar a controlar. A partir dos buffers. Bem simples a aplicação prática. Mas é interessante para você conhecer dispositivos. Saber como utilizar. Eu já aproveito e convido você para ficar de olho. No ano que vem teremos o curso definitivo de eletrônica digital. Ministrado por mim. Que vai se aprofundar nesta área fantástica. Do básico até o pós avançado. Vamos formar profissionais especialistas em eletrônica digital. Fiquem atentos. Já comente aqui se vai fazer o curso. E já dê uma olhada na descrição. Os nossos cursos disponíveis. Já que tem vários que devem interessar você. Isso encerra mais um vídeo em parceria com a Raiza. Obrigado por assistir como sempre. Maratone o nosso canal. Tem amplo conteúdo por aqui. Isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Um abração. E até o próximo vídeo. Tchau.